Olá, queridos espectadores do canal! Como sabem, estamos no meio de uma pandemia e parece que ainda vai levar um tempo pra passar. Então eu resolvi contar pra vocês como é que eu me cuido. Primeiro, sem sair de casa. Mentira, você não aparece em casa faz um tempão. Begonha, irmãvinha, irmãvinha querida, eu estou morando com os nossos primos, os sapo brothers. Lembra? Faz tempo já. É daqui que eu não saio. Também, né? Não precisa trabalhar. Aí é fácil. Eu trabalho sim, viu? Eu sou um cientista e fico aqui desenvolvendo equipamentos para tentar sobreviver a essa crise. Como o robô ajeitador de máscara, por exemplo. Se ele identifica alguém sem a máscara, ele vai ajudar a pessoa a se proteger e se higieniza direitinho pra não correr o risco de contaminar ninguém. Bom, eu estou tendo aulas remotas pelo computador. É assim que eu me cuido. E também descobri que se eu colocar essa foto minha na frente, da câmera, a professora não sabe que não sou eu e aí eu posso brincar de boneca ao invés de ter as aulas. Begonha! Ah, quer dizer, não que eu faça isso, né? Claro que não. Mas eu também estou sem sair de casa. Eu falo com as minhas amigas tudo pelo celular da mamãe. A mamãe está sabendo disso? Não, né? Só uso quando ela não está olhando, senão ela não deixa. Quer dizer, quando você vem nos visitar, irmãozinho? Por enquanto a gente mantém nosso contato à distância, irmãzinha, porque precisamos nos cuidar. E eu que esperava que você aqui ajudasse a consertar o chuveiro, a TV, a geladeira e mais todo o resto que eu andei quebrando sem querer. Ficar o tempo todo em casa é dose, né? Ah, é, né? Que pena que não dá. E você aí em casa, amiguinho, se cuide também. Ei, Minja, não é pra entrar no meu laboratório e o distanciamento social. A gente mora na mesma casa. Mas vim a andares diferentes, eu vivo no sótão. Ou na verdade nesse lugarzinho aqui entre o telhado e a laje. Você passa pela nossa sala pra entrar e sair. Se bem que ele nem tá saindo, né, Minja? Ah, verdade. Ei, Minja, cadê a sua máscara? Ué, tá nos meus olhos o tempo todo, desde sempre. A máscara pra cobrir o nariz e a boca, seu tonto. Ah, eu pedi pro Begofredo customizar essa aqui pra mim, ó. Ela imita igualzinho a minha própria boca. Não ficou linda? Não, mas ficou mesmo a sua cara. Cuide-se todos vocês. Já já passa. Mas até lá, usem máscara. Hum, cadê a minha minha? Tchau, 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 tchau. Música